Aqui na Capitão do Cachorro Quente, 11 horas 29 minutos 30 segundos, hoje é dia 13... 13 de ano? Dia do Economista. Dia do Economista, 13 de agosto. Ih, 13 de agosto, escada, gato preto, cuidado. Cuidado. Cuidado, mas antes que você tome cuidado, a nossa Xuxa da Vila Madalena vai... Bonita, bonita a blusa, hein? Gostou, seu senhor? Vai ao bairro hoje? Não, vou não. Tem perguntinha? Tem sim. Ai, que bom. O pessoal pode participar com a gente, volta lá pro seu canto. Eu vou pro meu canto. Pode participar com a gente. Meu Deus também, saúde, então. Saúde, então. Seu cantinho, cheers. Saúde. Pode participar com a gente pelo Facebook, barra Bola Dividida Oficial, pode também pelo Twitter, arroba você na dividida, e a gente quer saber o seguinte, você gostaria de ter Ronaldinho Gaúcho no seu time? Ele foi oferecido pro Santos, só que o Peixe nega que tá negociando com o jogador. Aí, será que o Ronaldinho ainda pode fazer a diferença aqui no Brasil? Pode ser o Juarez? Pode ser o Juarez? Ah, eu acho que pode sim. Não só no Santos, como em qualquer time brasileiro. O Santos tá se precavendo de não querer anunciar que o Assis já acertou, já fez a proposta, já recebeu a contraproposta do Santos, mas acho que até já acertaram. É que o Santos não quer anunciar de medo, enquanto o jogador não assinar. Depois que o Ronaldinho assinar, é que o Santos vai anunciar. E vou te dizer outra coisa, se eu tivesse condições, fosse presidente de um clube, eu contrataria o Ronaldinho e avisaria o meu técnico, eu digo o meu treinador. O Ronaldinho foi contratado e fala, Ronaldinho, se você jogar 45 minutos só, tá bom. Do jeito que você sabe jogar. Só 45 minutos, tá bom. Não precisa jogar 90, não. Assino embaixo o que o Juarez falou, assino embaixo. O Ronaldinho e o Gaúcho jogando 45 minutos, show de bola. Gostaria muito que ele jogasse no meu Flamengo. E pode ser na ponte também.